Imagina que louco seria Criar um diário de voz eletrônico e escutar tipo Depois de uns 10 anos Mais um dia onde a luz acende e começa tudo tão bonito Bom dia mãe, bom dia pai, cês são tudo que eu preciso Tô resolvendo a parte coisa, mas cês não precisam saber disso Eu acho que isso é coisa minha, é besteira, deixa isso comigo Se vocês soubessem que já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo e hoje já não mais estão E eu dei errado o amor e sabe a culpa é só minha O mundo inteiro tem me dito pare, quanto mais eu tento mais estrago minha vida Mais que muito nenhum tem, eu nunca entendi o motivo Talvez eu perdi o controle, fiz algo errado e por isso eu paguei o prejuízo Eu vejo tudo sequestrado, ouvindo a culpa é sua As pessoas estragaram tudo e querem que saia o assunto Mas não precisam ficar preocupados que eu tenho resistido tudo muito bem Que a vezes eu choro a noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém Pois eu sou a prova de balas, mesmo não entendendo muito Pois eu só tenho uma chance, fazer tudo certo vai salvar o mundo Eu sou a prova de balas, eu sou a prova de tudo Eu quero te desarmar, quero vencer o mundo Pois eu sou a prova de balas, eu sou a prova de tudo Eu sou a prova de balas, eu sou a prova de tudo Eu sou a prova de balas, 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 eu sou a prova de